Fique! Chama! Alô, Gígio! Vai começar tudo de novo e chama! Vamos lá, galera, cantar samba A ordem vem do rei é pra comemorar Vamos lá, galera, cantar samba A ordem vem do rei é pra comemorar Salve, mãe, natureza Joia rara de tantas belezas Maravilhas, mil Eu te amo, ó meu Brasil Salve, mãe, natureza Joia rara de tantas belezas Maravilhas, mil Eu te amo, ó meu Brasil Vamos lá, galera, cantar samba A ordem vem do rei é pra comemorar Vamos lá, galera, cantar samba A ordem vem do rei é pra comemorar Vem com a paz do mundo O país se destacou Foi meu Brasil, ó meu Brasil Foi meu Brasil, ó meu Brasil Foi meu Brasil, pátria amada Brasil Vamos lá, galera, cantar samba A ordem vem do rei é pra comemorar A ordem vem do rei é pra comemorar Trouxe a paz, parou a guerra E os deuses abençoar Foi meu Brasil, ó meu Brasil, ó meu Brasil Foi meu Brasil, ó pátria amada Brasil Foi meu Brasil, foi meu Brasil Foi meu Brasil, ó pátria amada Brasil Vamos lá, galera, cantar samba A ordem vem do rei é pra comemorar Vamos lá, galera, vamos lá, galera, cantar samba A ordem vem do rei é pra comemorar Vem Brasil Brasil, oh Brasil Brasil, oh Brasil Brasil, oh Brasil A ordem vem do rei é pra comemorar 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 A ordem vem do rei é pra comemorar